Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos sejam muito bem-vindos ao canal Viva Vida Campos e Flores. Pessoal, agora é bem de tardezinha e eu quero compartilhar com vocês, olha que tempo lindo para chover gente, daqui a pouco vai cair água, olha só, vai cair água gente, e eu quero mostrar para vocês aqui, olha, um ninho que a pata estava chocando os ovos das angolas e aí já está, os ovos já estão saindo os bichinhos, aí não é essa aqui não né, não é essa, é então, está fora, não, eu acho que é aquela danada que está chocando lá do outro lado os ovos das patas, pois é, e elas estão, e os ovos estão saindo os bichinhos, olha lá, será que a galinha vai aceitar? Pessoal, eu vou mostrar para vocês, a pata saiu do ninho, é tanto pato que eu não sei quem que é agora a pata que está aqui, e está saindo todas as angolinhas gente, olha só, ela abandonou o ninho, não, não abandonou, sei lá, se abandonou gente, só que está bem quentinho os ovos, deixa eu tirar a casca daqui, olha que coisa linda gente, olha, estão tudo aqui no meio das penas, e ele sai gente, dá um pedacinho de pau para mim, para puxar essas cascas aqui, uma madeirinha, aqui uma madeirinha atrás aí, rosa, é, não rosa, essa é mais pequena, você quer puxar com a mão para mim? Vem cá fia, está muito fundo o ninho, eu não consigo alcançar e gravando, espera aí, deixa eu tirar esse negócio daqui, agora eu não sei como é que eu vou fazer, vai, puxa as cascas que já saiu, tira as cascas, quanto saiu fia? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 pintinhas, 5 angolinhas, todo mundo para dentro já, e vai cair água já já, fia, 6, tem alguns quebrando, tem alguns saindo, estão todas saindo, está quentinho os ovos, olha lá, tá, então ela vai voltar, e o duro se os bichinhos entra debaixo dessa madeira aqui, para tirar eles, hein, não vai ser fácil, você consegue pegar uma vasilha para nós tirar todos esses ovos e tirar eles daqui, para a gente pôr debaixo da galinha? Ih, mas é feroz, viu? Eu acho que ela saiu para comer, eu não sei qual é delas que vai voltar aqui, gente, e eles estão querendo sair do ninho, e vai cair água já já, olha só o tempo, está chuviscando já, gente, agora eu não sei se eu deixo essas angolinhas aí, espero a pata voltar, eu não sei o que eu vou fazer, deixa eu pôr essa lâmina aqui, tampando, para eles não irem para lá, assim, ó, vou tirar essas cascas daqui, Olha o vento, olha, estão quentinhos, né? E agora, Rosa, o que eu faço? Pegou uma galinha aqui, não é que debaixo da luz, aí estão tirando, estão saindo da casca agora, se põe bastante pena em cima, eles tiram Fia, pega, entra lá, põe toda pena em cima dos ovos para mim, depois vão pôr esse daqui para eles não para entrar debaixo da madeira, vai Esse cá quentinho, ele sai todinho Põe tudo em cima deles Se você quer saber, aquela pata preta está doida para entrar lá noquele ninho, aí é aquela que está aí, ó Será? A hora que você sair daí, ela vai vir, vocês vão ver E eu vi que era preta, o pato que estava aí Agora vamos pôr essa Vou abrir mais um pouquinho aqui Aí, ficar quietinha, olha Sondar ela E agora? Vai chover, ó Cadê? Essa aí, ó, pretinha Será? É ela Essa é da turma nova, é da turma do mato Eu não via Será que é ela? Senão ela estava lá na frente Vamos Vai pra lá Vai caçar o rumo Vamos ver, se for ela, eu vou saber já já Porque ela sabe o rumo Vai Não é elas não, Rosa Ó Elas cortaram volta, não é elas não Olha, gente, a chuva vem vindo aí, ó Pessoal, então vamos aguardar Eu vou terminando esse vídeo por aqui Que é um vídeo bem breve E vou mostrar pra vocês depois Ela está querendo entrar lá pra pôr ovos, ó Mas a outra está chocando ovos de angola aqui também Ai, 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 hein? Não vai entrar ali, não Vai pra dentro Vai pra dentro Paçoca Cristal, vai Vai pra dentro Vocês dois, anda Pessoal, eu vou dar mais uma rondadinha por aqui Vou ver se eu vejo ela É uma pata Ah, ela Acho que é aquela ali, ó É essa aqui que está chocando Ela saiu pra comer É essa aqui, ó Ó É ela mesmo Ei Volta lá pro seu ninho Olha só Voou Isso tem uma asa pra voar Que vamos Comeram? Acabei de tratar deles, pessoal Ah, deixa eu abrir aqui Tem uns que já está ali no puleiro, ó Vamos Vai chover E vou aqui em cima Abrir pras galinhas entrarem Vem vindo chuva, gente Não é chuva pouca que vem vindo aí, não Olha só É muita chuva Abriu aí já, seu? Já abriu aí, né? Está recolhendo aí os comedouro? Aquele também, ó Não enche d'água, né? Então, pessoal Eu vou terminando o vídeo por aqui Depois eu mostro pra vocês As angolinhas que Eu estava achando que estava demorando demais pra sair E olha, está saindo todas Faz tempo que essa pata está no ninho Mas é 30 dias, né, gente? De 28 a 30 dias Gente, o meu muito obrigado a todos que ficaram comigo Que me acompanha Deixa aí o seu like Compartilhe, gente Que é bastante importante aí pro canal Eu agradeço todos vocês Do fundo do meu coração Gratidão a todos vocês Primeiramente, gratidão a Deus Está começando já a chuviscar Eu vou pra dentro Bem, pessoal Fica todos com Deus E é ela, viu, gente? Ó É ela sim Olha lá Como é que ela cai pena, ó O pato quando ele está chocando Ele derruba quase todas as penas, ó Tá ali Né? Desce lá que seus filhos estão nascendo Quem mandou você pegar o barco? Agora tem Chegar e remar até o final Gente, um beijo Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Ei! Filó Por que você está comendo isso? Ó, Filó comendo Comendo milho, gente Ô, Filó Vai comer ração, vai? Ai, gente Que cara da coisa Esses bichos aprontam cada uma Esqueci de recolher o louro, gente Vai pro seu ninho, menina Meu pai eterno Olha, chuva já, gente A chuva Olha onde ela voou Vai lá com seus filhos Será que ela está com medo dos bichinhos? Vai, louro Vai, vai, vai Vou pra casa, velho Olha aí, gente Vai lá pro ninho Vai cobrir seus filhotes Vai Vai Ah, é ela sim, gente Olha lá Foi lá pro ninho Tá vendo? Olha lá Ó, ó Tá vendo? Eu só não vou agora Porque tá chovendo É, louro É, louro Quem que vai te entender? Quem vai te entender? Eu Então aqui vai te o Similar Não há, ó Vamos lá Então, vamos lá É, ó É, ó E essa é ae É, ó Assada eu', what we've baked